As selvas te deram nas noites teus ritmos bárbaros E os negros trouxeram de longe reservas de pranto Os brancos falaram de amor em suas canções E dessa mistura de vozes nasceu teu canto Brasil, minha voz enternecida Já adorou os teus brasões Na expressão mais comovida das mais ardentes canções Também A beleza desse céu Onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quer escutar Nas preces da sertaneja Nas ondas do rimar Esse rio turbilhão Entre selvas de rojão Continente a caminhar Do céu, no mar, na terra É a canca Brasil Brasil Minha voz enternecida Já adorou os teus brasões Na expressão mais comovida Nas mais ardentes canções Nas mais ardentes canções Também A beleza desse céu Onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quer escutar Nas preces da sertaneja Nas ondas do rimar Esse rio turbilhão Entre selvas de rojão Continente a caminhar No céu, no mar, na terra A canca Brasil A canca Brasil Meu Brasil quer escutar Nas preces da sertaneja Nas ondas do rimar Oh, esse rio turbilhão Entre selvas de rojão Continente a caminhar No céu, no mar, na terra Canta Brasil Canta Brasil Do céu, no mar, na terra Canta Brasil Do céu, no mar, na terra O céu, no mar, na terra Canta Brasil Canta Brasil Do céu, no mar, na terra Canta Brasil